Olá a todos vocês, hoje é o segundo capítulo da série investigação e hoje vamos dar andamento na investigação. Segundo informação, é que a doutora recolheu na recolheu no documento dos familiares, o irmão que já está ficando bravo, deixa eu entrar aqui no carro aqui. A doutora, antes que ele já acabe com a doutora, foi que o assassinato foi causado pelo ex-marido. Então trabalhando na linha de feminicídio. Então agora nós vamos fazer uma breve investigação na favela novamente, porque segundo informações o suspeito foi visto na favela. Então eu fiquei fazendo a investigação, também com o apoio das polícias militares ao redor e o apoio da minha equipe que também está em investigação discaternizada. Então vamos lá. Beijo e já peço que você deixe seu like e ajude nosso canal. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Flávia já está já fazendo o patrulhamento também para poder ajudar nós. A equipe aí. E vamos na favela. Essa favela é conhecida porque ela é muito perigosa. Ela está lá embaixo. E nós tivemos ocorrência dele estar nessa favela, porque ele tem familiares, primos, irmãos e pai dele. Então nós estamos indo com uma viatura discaternizada para nos chamar a atenção. Nem dele, nem do seu ficante. Queremos fazer somente um breve patrulhamento para verificar se realmente põe essa informação. Bom, a casa do indivíduo é onde está aquele carro. Ela continua fechada. Essa casa azul não, perdão. A casa verde e branca que está em cima da casa amarela, então ainda não tem ninguém. Olha, tem uma viatura também da polícia militar dando apoio, fazendo o patrulhamento para qualquer coisa informar para nós. É uma área que tem muito tiro feio, então eu estou trabalhando aqui com muita cautela. Eu não estou sozinho, então em qualquer momento eu posso pedir o apoio da água. E é uma favela muito grande, então tem que ter cuidado a realizar o patrulhamento. Olha aí. Bom, a residência está fechada. Central, não escuta? Tô, siga a viatura. O indivíduo não se localiza na sua residência. É... Residência fechada. TCL? TCL, viatura. Prossiga com seu patrulhamento. Beleza, mandar apoio logo a seguida para você. TCL, central. TCL. 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 então irei dar uma parada aqui e fazer uma pergunta a alguns familiares irei pedir um apoio não é necessário o que será central na escuta procida central estou na imediação de modos familiares do da vítima e a permissão para fazer uma pergunta o que será o que foi permitido central permitiu aqui a utilização porque normalmente essa parte do suspeito é muito delegada, então eu só estou fazendo mais patrulhamento, mas o funcionário vai ajudar um pouco mais, só que essa área é um pouco perigosa. Boa noite senhor, tudo bem? Meu nome é investigador Márcio, estamos trabalhando no assassinato da sua sobrinha, gostaria de ter uma informação, se o senhor viu ou soube da presença do ex-marido dela, por aqui. Olha seu moço, boa noite. Então, eu soube que ele estava na favela, ele gosta muito de ficar em uma praça, lá dentro da favela tem uma quadra, ele gosta de ficar e ficar por lá. Obrigado senhor. Irei fazer um patrulhamento por lá para pedir. E aqueles pessoal que estão vindo ali, aqueles caras? Ah, é uma gangue, toma cuidado, eu sou muito perigoso. Obrigado. Bom, não quero fazer uma troca de tiro no momento, tem muita gente inocente. Irei fazer a verificação que passou. Esqueseiro, central. Segundo informação do tio da vítima, o suspeito gosta de ficar dentro de uma praça na comunidade da favela. Peço deslocamento de uma viatura da polícia militar para estar fazendo essa ocorrência. TCL Já foi passado para a rede As informações A viatura mais próxima Estará fazendo a oposição TCL Central Bom, vamos ir até essa A tentar achar essa Essa Esse campo Essa quadra que foi passado E fazer uma verificação Só tem que achar Essa quadra Essa aqui é grande Raja, está aqui Vai ficar bem Tem comigo T É B Vai ficar até aqui Raja, está aqui Raja complicado Raja, rentabilidade Tem Raja Você é aérea central, não escuta, prossiga, segundo a doutora tem um veículo azul e provavelmente pertence ao indivíduo, iria fazer a verificação, peço um apoio, se está no shopping, no shopping não, no estádio, desculpa, 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 vamos fazer a verificação, segundo a informação, esse carro pertence também à vítima, no momento não está, aparentemente não parece ter ninguém dentro do carro, vamos verificação, o carro não está com o cara que foi ligado agora, então esse carro já está abandonado há um tempinho aqui, iria passar para a central para que eles possam pedir a um guincho que retira o carro, foi encontrado o documento que realmente pertence ao suposto assassino. TCL central, escuta, prossiga, central, foi encontrado o documento referente ao suspeito do assassinato, peço um deslocamento de um guincho para estar fazendo a retirada do carro, é um monza azul, fraca delta 0945k, está no estágio, avenida 15, TCL, viatura positiva, TCL central, bom, iria fazer o agulado da viatura do guincho para estar fazendo a retirada do carro, iria fazer a preservação do local para que ninguém suspeito possa vir retirar o carro até a hora do guincho. Então, por hoje é só, a investigação está progredindo, estamos já perto de localizar esse indivíduo e colocar atrás da cadera. Obrigado.